O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao Plural. Hoje vamos conversar sobre a liberdade de imprensa e de expressão. A Constituição Federal garante a todo cidadão o direito à informação e à comunicação. De fato, a maioria das pessoas tem televisão em casa ou utiliza algum meio de comunicação para se informar. Mas qual é a qualidade da informação que chega até você todos os dias? Regulamentar o trabalho da imprensa. É ou não censura? Como fica a situação do jornalista nesse impasse? E como garantir a liberdade de expressão em um país onde a relação entre política e mídia é tão estreita? Sobre esse assunto a gente conversa com o jornalista Mário Messages Júnior e com o presidente da Comissão de Liberdade de Expressão da UAB do Paraná, Rodrigo Xavier. Tudo certo? E nós começamos o nosso debate nas ruas. Vamos perguntar às pessoas se elas sabem o que é a liberdade de imprensa e o que elas pensam sobre isso. Confira. Para o senhor, o que é a liberdade de imprensa? É você poder dizer tudo o que você quer, quando quer e aonde quer. A liberdade de imprensa, na verdade, é você poder botar um ponto de vista, só que sem influenciar na opinião dos outros. A liberdade de imprensa é você ter a possibilidade que é de você passar a informação sem você arrumar um jeito que é de monetizá-la ou de conseguir engessar a opinião alheia? É a pessoa ter o direito de falar, de se expressar e, acima de tudo, comunicar à sociedade e ao povo sobre a verdade e os fatos que estão acontecendo. A liberdade de imprensa é tudo. É tudo que um país precisa. É tudo que um povo precisa. Porque senão você não tem cidadania. Você não tem o fato. A liberdade de imprensa é eu poder falar tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu acho, sem nenhuma restrição ou sem nenhuma perseguição política ou cerca de qualquer outro assunto envolvente na situação. Você acha que aqui no Brasil a imprensa é livre? Não, pela censura que tem de partes mais altas que não deixam você expor elas, sendo com opinião ou não, sendo um texto crítico ou não. Tem muito lugar que é comprado ainda, muita parcialidade em notícia. A gente vê muito isso ainda. A imprensa é livre, mas tem muitas pessoas que muitas vezes querem não deixar a imprensa poder trabalhar ou dar sua opinião acerca de vários assuntos. Não pode haver censura. Na verdade, a imprensa tem que ser livre, mas ela tem que ser responsável. E quais são os problemas da imprensa que não é livre? Cara, o problema da imprensa que não é livre, tirando que ela é voltada muito para o consumismo, é uma imprensa totalmente voltada a você tirar a opinião pública. Onde as pessoas não falam o que elas realmente acham. Elas falam coisas que são passadas para elas como dogmas. Uma parte da imprensa, infelizmente, ainda depende do suporte financeiro. Então, se ela diz mais do que devia, perde o apoio e, consequentemente, fica limitada. A imprensa sem liberdade não vai conseguir atingir o objetivo dela, que é levar a verdade às pessoas. No caso, se você não tem a liberdade de imprensa, pode transmitir o que aconteceu mesmo, o fato verídico, acaba influenciando no resultado final. Olha, uma imprensa que não tem liberdade, ela não pode mostrar o que é real. Bom, a gente viu aí várias definições do que as pessoas pensam que é a liberdade de imprensa. Rodrigo, eu queria começar com você. Juridicamente, o que é a liberdade de imprensa? A noção de liberdade no direito, em geral, ela parte de um princípio básico da não ingerência ao que é exterior ao sujeito. E, em especial, a não ingerência do Estado. É a possibilidade de agir conforme a sua própria convicção. E a liberdade, ela vai se apresentar em diversos setores. A liberdade religiosa, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, que é um desenvolvimento específico da liberdade de expressão, que tem o seu conteúdo mais aberto. Que me parece que esteve muito presente na opinião de grande parte dos telespectadores que se manifestaram. Partindo dessa noção muito básica, trata-se da possibilidade de uma expressão mais aberta ao possível, sem qualquer espécie de ingerência externa, por intermédio de um meio especial, que, no caso, é a imprensa. Ou nós poderemos falar, num aspecto mais geral, os meios de comunicação em geral. Você concorda, Mário? Concordo. Acho que a definição histórica, clássica, desde Milton, é que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, é a ausência do Estado. O Estado não interferir, não criar obstáculos, não impedir que as pessoas possam pensar e manifestar o que elas bem entendam. O que muda na nossa sociedade hoje é que a liberdade de expressão, a manifestação do pensamento, hoje é mediado por instrumentos tecnológicos, seja o jornal, seja a televisão, seja o rádio, seja a internet. E hoje, você dizer, pura e simplesmente, que as pessoas podem se manifestar sem nenhum obstáculo, não garante a liberdade de expressão. Então, a gente passa, eu acho, da discussão de um direito negativo, de uma ausência de ação do Estado, para a discussão de um direito positivo, de ações do Estado para garantir a liberdade de expressão. E é nesse contexto, por exemplo, que hoje se discute que o acesso à internet e o Estado ter que prover políticas de acesso à internet, garantir que haja planos de banda larga a baixo custo para o cidadão, é prover para o cidadão a sua liberdade de expressão, tanto de se informar quanto de se manifestar. Dizer que ele é livre, sem lhe dar as condições de exercer a sua liberdade, é uma liberdade restritiva, uma liberdade falsa, hoje, no contexto que nós não vivemos mais em pequenas cidades, em que cada um, falando o que bem pensa, é suficiente para ele manifestar a liberdade de expressão. Falamos de grandes metrópoles e de uma sociedade que é mediada por meios tecnológicos. E daí, esse seria o choque entre a liberdade de imprensa e a liberdade das empresas de comunicação? Eu acho que a liberdade de imprensa, o direito que qualquer pessoa tem de montar um veículo de comunicação para fazer, prover informação, ela é um instrumento, é uma garantia para os empresários. Agora, no exercício da liberdade de imprensa, um dos papéis fundamentais do jornal é ser também o espaço da liberdade de expressão do cidadão. Se você não tem regras claras para definir como que o cidadão pode se manifestar no jornal, se você não tem regras claras para garantir que um jornal seja plural, você está pegando um bem que é do cidadão, que é a liberdade de expressão, e colocando na mão de uma classe empresarial. A classe empresarial tem todo o direito de explorar o negócio. O que ela não tem direito é de confiscar a liberdade do cidadão. Por isso, ela está obrigada ao princípio da pluralidade, por exemplo. Entendi. Em 2009, o Supremo revogou a lei de imprensa que era vigente até então no país. E a gente pode dizer, Rodrigo, que até então, agora, existe uma lacuna? Me parece que sim. A Lei 5.250 de 67, que era a lei que tratava da atividade de imprensa, ela acabava abordando uma série de diferentes situações, diferentes assuntos, que prepassavam sobre a organização da atividade da imprensa, em sociedades dedicadas a esse objetivo, a questão da responsabilidade civil do jornalista, a questão da responsabilidade criminal, a questão do direito de resposta. E com a decretação da inconstitucionalidade dessa lei, o que nós temos é o princípio básico constitucional da liberdade de comunicação. E nem sempre o salto desse princípio básico da liberdade de comunicação, ele consegue ser feito ao caso concreto sem a mediação de uma legislação. Como, por exemplo, no assunto do direito de resposta. A Constituição Federal garante o direito de resposta. Mas como esse direito de resposta é exercido? Em que situações cabe o direito de resposta? Em que situações o direito de resposta não cabe? Na medida em que não há uma mediação legislativa, é resguardado ao Poder Judiciário criar a solução para essas questões. O que o Poder Judiciário tem o maior espaço criativo justamente porque há uma lacuna. Então me parece que a decretação da inconstitucionalidade dessa legislação, pura e simplesmente deixa sim uma lacuna e uma lacuna perigosa para o direito brasileiro. E uma das saídas seria a regulamentação da imprensa? Talvez o termo regulamentação exija um pouco de cuidado, mas um regramento da atividade de imprensa, sim. Em alguns setores e de maneira muito cuidadosa para que ele seja feito conforme a garantia constitucional, não se apartando da garantia constitucional de liberdade de comunicação. E, Mário, o que você enxerga sobre a regulamentação da imprensa? Eu acho que a decisão do STF foi efetivamente excessiva. Na medida em que havia... Claro, a lei de 67. A lei foi feita sob a ege de um regime militar. A lei tinha vários traços que eram de natureza sensória. Tinha uma finalidade que era de dotar o regime de instrumentos jurídicos, apesar de que o regime nunca precisou muito de instrumentos jurídicos para fazer valer a sua força. Mas, quando a STF acaba com a lei, ela acaba também com uma série de mecanismos que são só de responsabilização civil, de definição sobre indenização em caso de crimes de imprensa. A liberdade de dizer não é a liberdade de ser irresponsável. É a liberdade de você poder dizer o que você bem entender, mas você responde por aquilo que você diz. Então, você não está restringindo nenhuma liberdade se você responsabiliza a posteriori. E a lei de imprensa tinha isso. E tinha a regulação, por exemplo, do direito de resposta, que hoje nós não temos definição nenhuma. Por exemplo, uma coisa que seria fundamental a gente ter para garantir o direito do cidadão de se manifestar. Se você faz uma matéria, ou manifesta uma opinião sobre determinado assunto, em que um dos lados que é concernido, que está envolvido naquele debate, não tem a sua palavra garantida, ele deveria ter o direito de solicitar ao jornal que ele pudesse vir, nas páginas do jornal, manifestar a sua posição. Só que se você não tem um regramento de como isso vai acontecer, em que situações isso se dá, o princípio está dado pela Constituição. Mas você não tem mecanismos para fazer o princípio valer de verdade. E, hoje em dia, o que legisla para a comunicação para a imprensa é a Constituição e o Código Civil e Penal. É, nessas casas, né? Sim. E, veja, há um salto muito grande, porque é claro que você tem uma disciplina geral de responsabilidade civil, mas, em essência, a disciplina que vai tratar dos acidentes de trânsito, indenização por acidente de trânsito, é a mesma da atividade jornalística. E são situações muito diferentes. Se a liberdade de expressão exercida por intermédio da imprensa é tida como algo tão especial para a sociedade brasileira, como, de certa maneira, a palavra da população acabou apresentando, o exercício dessa liberdade e o abuso nesse exercício, como colocado pelo professor, ele tem que ser tratado também de uma maneira cuidadosa. Então, um aspecto que me parecia positivo da lei de 67 é que ele apresentava alguns critérios pelos quais o jornalista poderia se basear. Determinado tipo de fonte, desde que comprovada, geraria uma presunção de que aquele trabalho jornalístico não havia avançado para o campo da ilicitude. Aqueles critérios que foram construídos foram retirados. E o que talvez seja pior, não obstante a lei ser de 67 e de um momento não democrático da história do Brasil, nós tivemos décadas de interpretação dessa lei conforme a Constituição. Então, há um enorme corpo legislativo no Brasil hoje que é da época ditatorial. Agora, não é porque o texto surgiu naquele momento que ele não pode ter uma interpretação conforme os ditames democráticos da Constituição atual. E quando o Supremo Tribunal Federal simplesmente decretou a inconstitucionalidade integral daquele texto e não como colocado adequadamente pelo professor, pensando os pontos em que eventualmente a contradição fosse insuportável, ele acabou deixando essa lacuna, que é um ponto que nós já abordamos, e mais, desconsiderando um cuidadoso trabalho hermenêutico de interpretação, de releitura daquela lei conforme a Constituição, que foi feito por todo o Poder Judiciário, a comunidade brasileira, os jornalistas mesmos, em favor desse espaço branco que restou. Tá certo, então. A gente volta a conversar no próximo bloco. E como fica o trabalho do jornalista nessa discussão sobre a liberdade de imprensa? Quais são as dificuldades encontradas pelos profissionais de comunicação na rotina de trabalho? A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta. O plural de hoje debate a liberdade de imprensa e de expressão. O artigo 4º do Código de Ética dos Jornalistas aponta que o profissional tem compromisso fundamental com a verdade ao relatar os fatos. O artigo 12 do documento também ressalta que o jornalista tem o dever de ouvir o maior número de pessoas e instituições em uma cobertura jornalística. Mário, até que ponto as empresas e os jornalistas conseguem respeitar esses pontos do Código de Ética? Bem, o Código de Ética é um documento de princípios também. Ele é deliberadamente amplo. Ele não resolve os problemas de aplicação disso no cotidiano. Cada jornalista lendo esse documento vai tomar decisões no dia a dia que devem ser de acordo com esse documento. O nosso Código de Ética é um documento muito frágil, porque nós temos um código, a gente tem uma tradição de elaboração de discussão deontológica, discussão moral sobre a profissão que não é só no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, de longa data, de mais de 100 anos, mas nós não temos instrumentos adequados de aplicação do nosso código. Então o jornalista fica muito com um compromisso pessoal com aquele conjunto de valores da profissão e os constrangimentos que ele pode sofrer é dos próprios pares. Ele não respeitar um princípio fundamental e outros jornalistas enxergarem nele um procedimento que não foi adequado. Mas acho que esses dois artigos materializam os dois princípios fundamentais do jornalismo. Um é o amplo contradito, o dever de ouvir o maior número possível de vozes para fazer uma matéria. E o segundo, se a verdade é um valor bastante intangível, difícil de definir, esse princípio conduz a uma série de obrigações no processo de checagem de informação, de obtenção de informação e obriga o jornalista a dar informação correta. Tanto é que o código tem vários outros princípios decorrentes desses que dizem que o jornalista tem que prestar uma informação checada e correta para a população. Então a gente tem os princípios, esses são os princípios básicos, mas tem muita dificuldade para fazer com que eles sejam aplicados efetivamente pela falta de instrumentos, como um Conselho Federal de Jornalismo, por exemplo. E você acha que o Conselho daria conta? Os conselhos têm que dar conta, né? Questões de ética na atividade dos advogados, você vai discutir dentro dos conselhos de ética da UAB, no caso dos médicos também, você tem... Claro que, como qualquer instituição, ele tem defeitos, como teria o nosso também, mas você tem um instrumento e você tem um instrumento sobre quem discutir, né? Os próprios defeitos, você tem o que aprimorar. Hoje a gente não tem sequer o que aprimorar como instrumento de aplicação dos valores morais, éticos do jornalismo. Tá certo. A gente pode notar na comunicação do dia a dia, na imprensa, que a busca acirrada pela audiência, às vezes, faz com que o conteúdo seja um pouco sensacionalista ou que vire um espetáculo. A gente tem até um exemplo de uma jornalista da Bahia que, ao entrevistar um acusado, ela mesma faz um julgamento, ela de uma maneira um pouco humilhante. Rodrigo, eu gostaria de saber de você, qual que é a punição ao jornalista nessa situação? Existe alguma legislação que prevê? Atualmente, o assunto é tratado pelo Código Civil e pelo Código Penal. Saltando do princípio constitucional básico, de que há a liberdade de expressão e há a liberdade de comunicação, as situações de excesso, as situações de abuso são tratados ou sobre a perspectiva indenizatória, que é objeto do Código Civil, as reparações de danos patrimoniais e extra-patrimoniais, ou pelos delitos contra a honra, os delitos de calúnia, de difamação, de injúria, que acabam podendo, hipoteticamente, ser aplicados nessas situações. E daí, nesse caso, quem é responsabilizado? O jornalista ou a empresa para a qual ele trabalha? Sob a perspectiva criminal, a responsabilidade é do próprio jornalista. Sob a perspectiva civil indenizatória, ela é tanto do jornalista, quanto da empresa de comunicação para a qual ele trabalha. sendo reconhecido nos tribunais brasileiros uma solidariedade, ou seja, é possível demandar ambos do mesmo modo, pelo mesmo ilícito. E na hipótese do direito de resposta, que também envolve essas situações de remédios jurídicos para a correção de um exercício abusivo, ele é especialmente dirigido contra a sociedade que desenvolve a atividade de comunicação. E, Mário, esses abusos que eu citei agora, que a gente pode observar, a que se deve isso? Como você enxerga isso? Se deve, primeiro, uma característica dos meios. Os meios de comunicação, e no Brasil os meios são majoritariamente privados, é um modelo brasileiro, que se parece com o modelo americano, só que com menos regramento, e é diferente do modelo europeu, mas no Brasil você tem um setor iminentemente privado e que está no mercado buscando audiência. Então, acho que o desejo de atrair leitores, telespectadores, é que leva à espetacularização da notícia, muitas vezes, ultrapassando os limites éticos da profissão. Por outro lado, você não tem mecanismo de responsabilização do jornalista em um mecanismo que seja coletivo. Quando você coloca para o jornalista que ele deve defender a moral da sua profissão, muitas vezes, inclusive, contra o desejo mercantil do veículo, porque o veículo também pressiona para que ele faça aquilo, ele tem que defender sozinho, ele não tem o respaldo de uma organização que diga para ele que o que ele está fazendo é correto, que dê respaldo e que vá julgá-lo se ele desrespeitar esses princípios, ele está muito sozinho nessa disputa. Hoje, o que nós temos, por falta de uma capacidade como categoria de defender os nossos princípios morais, é uma entrega das definições do que é razoável e do que não é razoável no jornalismo, muito para as empresas de comunicação. Uma coisa que me parece tão razoável quanto deixar na mão dos hospitais definir o que é medicina. Eles são empresas que exploram a medicina com direito. É assim, eles ganham dinheiro com isso. Mas quem tem que definir como que a medicina deve ser exercida são os médicos. As empresas jornalísticas podem explorar o jornalismo como atividade comercial, mas você tem que deixar ao profissional, e é um profissional que responda como profissional, perante um órgão que possa fiscalizar sua atividade, ele tem que ser o definidor do que é jornalismo. Isso é inerente às profissões. Em todas as profissões, quem tem que ter o poder de definição são os profissionais e não quem explora comercialmente aquela atividade. Na medicina, no direito, no jornalismo, na arquitetura, na engenharia, em todos tem que ser o profissional, o grande artífice, o grande ator do controle moral da sua profissão. Tá certo, então. Nós fomos conversar com o presidente e diretor do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, Guilherme Carvalho, sobre as condições de trabalho dos jornalistas hoje em dia. Acompanhe. Guilherme, eu gostaria de saber qual que é a sua opinião, em primeiro lugar, sobre a regulamentação da mídia. O que a gente tem no momento e qual a sua opinião sobre essa possibilidade? Bom, a verdade é que liberdade de imprensa ainda é um ideal que está distante do que deveria ser. Então, a gente percebe ainda muitos profissionais sofrendo algum tipo de cerceamento do seu direito de profissão, de exercício da função, e, ao mesmo tempo, é uma sociedade que não tem acesso a todas as informações justamente porque nós vivemos um período em que ainda não existe liberdade plena de informação. Do meu ponto de vista, a gente ainda tem muito interesse empresarial dos donos dos meios de comunicação se sobrepondo aos interesses da sociedade e dos próprios profissionais de imprensa que gostariam de dar informação com todos os dados possíveis, quer dizer, com todas as nuances de cada um dos fatos, né? E que, infelizmente, a gente não vê acontecer por conta desses interesses que se sobrepõem aos interesses sociais, digamos assim. E essa regulamentação poderia acabar com isso? Poderia ajudar a que isso não aconteça tanto? Olha, eu acho que não resolve o problema totalmente, mas a gente passa a ter alguns critérios para garantir que o exercício da função seja realizado minimamente com algumas condições, né? Com alguns direitos sendo resguardados. Um exemplo disso é o fato de que a gente não tem mais uma lei de imprensa que caiu alguns anos atrás, não lembro exatamente qual ano, mas é uma lei que deixou de existir. Ela tinha muito resquício de um governo ditador ainda, mas não deixou nada no lugar. E agora, no período da democracia, quais são as dificuldades, o que fica escondido por trás na falsa liberdade de imprensa que pode acontecer em alguns casos? Talvez a gente possa falar de um controle velado do que está sendo divulgado pelos grandes meios de comunicação, né? Então, antigamente, obviamente que era muito mais explícito esse controle pelo próprio governo, pelos órgãos que censuravam o conteúdo de imprensa, mas eu entendo que hoje em dia esse controle continua existindo, mas de uma forma mais velada. Não necessariamente pelo governo, mas sobretudo pelas grandes corporações, eu diria, né? Eu acho que dá para a gente iniciar movimentos contrários a esse tipo de atitude, né? É o que a gente tem tentado fazer nesses últimos anos. Os sindicatos, a própria federação e alguns jornalistas, a gente tem percebido que tem atuado para tentar garantir o direito à liberdade de imprensa. Acho que nós precisamos rever alguns conceitos, né? Qual é o tipo de controle editorial que tem se exercido dentro das redações, que tipo de pautas têm sido levantadas pelos profissionais e o que exatamente tem sido investigado pelos profissionais, para que a gente, de fato, garante informação com qualidade, com interesse público, em primeiro lugar, né? E para que o cidadão chegue em casa e possa assistir sua televisão, ligar o seu computador, comprar o seu jornal e verificar uma informação com qualidade, completa, de fato, com isenção, né? Mário, a gente viu o Guilherme comentando sobre um controle velado das atividades dos jornalistas, que seria exercido pelas empresas. Mas, no caso de uma regulamentação da atividade da imprensa, isso poderia, talvez, se tornar um controle governamental ou partido político? Não, ninguém pensa em criar um grama no Brasil, né? Um jornal sob controle do governo. Mas você cria regras que, por exemplo, uma regra que seria razoável. Uma das formas que os governos usam para controlar jornal é através da verba publicitária. É um instrumento absolutamente legal, né? Sem problema. O governo bota ou não bota dinheiro, aporta a verba publicitária ou não para um jornal, conforme a sua posição editorial. Você não pode permitir que um governo faça isso. Porque, quando um governo faz isso, ele suborna a posição editorial de um jornal. Quando ele suborna a posição editorial de um jornal, ele retira da sociedade o direito que ela tem de ter uma informação independente. Como que você poderia minimizar isso e minimizar? Isso não acabaria com relações ainda de dependência entre o governo e os jornais. Mas você regulando a forma como o governo aporta a verba publicitária, criando um princípio que a gente chama de mídia técnica, que o governo tem que comprar por princípios técnicos e não conforme a sua vontade. O jornal fala bem de mim, eu coloco a verba publicitária. Não fala bem de mim, eu tiro a verba publicitária. Então, essas regras seriam fiadoras de uma maior liberdade de expressão. Ele colocou uma outra coisa na conta, que são os empresários de comunicação. E aí há uma outra discussão. Mas também isso está muito claro hoje pela história de formação da imprensa no Brasil. A imprensa sempre exerceu um papel político na história do Brasil. E mesmo hoje, depois da redemocratização do país, já com algumas décadas de redemocratização, os meios de comunicação não abriram mão do seu papel de serem atores políticos que tentam o tempo todo intervir nos processos políticos. Então, isso é cultural. E aí acho que você também poderia tentar criar algumas regras básicas de relacionamento com os donos dos meios de comunicação. Na França, por exemplo, quando você é contratado por um jornal, você lê o projeto editorial daquele jornal. O jornal tem direito a ter projeto editorial. O jornal tem direito a ter posição editorial. Tem direito a defender a posição que ele bem entender. E o jornalista assina e ele sabe o que ele tem que fazer naquele veículo. E o veículo não pode ferir seu próprio projeto editorial. O jornalista tem o direito de se negar a fazer algo que fere o projeto editorial do próprio veículo. E ele é protegido na lei, porque se ele for demitido, ele tem uma série de possibilidades legais para se proteger disso. No Brasil, o jogo político faz com que os veículos assumam posturas que são absolutamente incoerentes do ponto de vista editorial. Que não são coerentes nem com aquilo que eles mesmos pensam. São coerentes com o andar da carruagem política do país. Então você tem como criar mecanismos que melhorem a independência tanto dos veículos, em relação a poderes econômicos e poderes públicos, quanto do jornalista em relação ao veículo. Tá certo. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre a relação entre política e mídia. A gente volta já. O Plural está de volta. O nosso tema de hoje é a liberdade de imprensa e de expressão. A Constituição Federal tem um capítulo específico que fala sobre a comunicação social. Pelo documento, fica proibida qualquer censura de natureza política na informação jornalística. Mas um levantamento feito pelo Instituto de Estudos e Pesquisas em Comunicação aponta que 271 políticos são sócios ou diretores de empresas de radiodifusão no Brasil. Dos 27 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, 20 são representados por políticos proprietários de veículos de radiodifusão. Mário, como garantir a veracidade da informação, a profissão do jornalismo, num contexto como esse? É muito difícil, porque há cerca de quatro anos, o senador José Sarney foi entrevistado por um jornalista e o jornalista disse para ele, o senhor é radiodifusor. Ele disse, não, não sou radiodifusor. Eu disse, claro que o senhor é radiodifusor. O senhor tem rádio e televisão no seu estado? Ele disse, não, não sou radiodifusor. Eu só tenho uma rádio e televisão em função da minha natureza, da minha atividade política. Então, é muito claro na cabeça dele de que ele só tem rádio e televisão porque ele precisa disso para poder ganhar a eleição, para poder ser político. E, sobretudo, rádio e TV, porque na imprensa você não tem esse interdito. Na rádio e TV você tem, porque a rádio e TV, pela nossa Constituição, é concessão de Estado, ou seja, a frequência, o direito de irradiar é do Estado, e o Estado concede. Há uma concepção dos políticos de que eles precisam disso para poder fazer política. Só que isso em si é ilegal. Isso em si é ilegal. Então, nisso você não precisaria nem de lei para interditar, para impedir que isso aconteça. Bastava aplicar a lei. Mas aí você tem um outro problema na área de comunicação, que, além de você ter uma escassez de regras, você não tem leis que regulem a área, nem do ponto de vista econômico, você também não tem instrumentos de aplicação da lei. E, claro, que quando você tem políticos controlando meios de comunicação, isso é para atender os interesses dele, e não aquilo que deveria ser o interesse principal atendido pelo sistema de rádio e fusão, que é o interesse do cidadão, que é o interesse da população. Rodrigo, como garantir que a Constituição seja cumprida nesse cenário? Vê, a situação, ela é efetivamente muito plural. O professor acabou de citar um senador que, por um lado, titulariza um meio de comunicação, mas, por outro lado, a sua família acaba estando no epicentro de uma discussão sobre liberdade de expressão, que um jornal de grande expressão está sendo proibido de divulgar notícias públicas a respeito de uma investigação que deveria ser do conhecimento de todos. Então, a nossa redemocratização, ela é recente e o que se verifica em relação, essa relação entre política e titularidade de meios de comunicação é uma expressão particular da relação maior entre política e propriedade, da concentração da propriedade em geral. Me parece que diversos mecanismos podem ser pensados. Em primeiro lugar, por uma aplicação da legislação. Em segundo lugar, por a criação de uma cultura que reconheça aquilo que é efetivamente exercido com o intuito de informação e de expressão e aquilo que é instrumentado para uma finalidade política abusiva. Agora, a situação no Brasil hoje acaba sendo muito diferente. Acho que esse ponto torna muito claro. Na mesma medida em que há uma questão de titularidade, há uma questão também de um dos episódios mais desagradáveis de censura que está acontecendo hoje. Por exemplo, o presidente do sindicato expressou a questão da relação entre liberdade de imprensa e atividade jornalística. Por outro lado, é muito claro que hoje o desenvolvimento da imprensa que procura ser crítica, que procura ser efetivamente compromissada com esses valores, encontra-se em um cerceamento pelo Estado. Há situações de censura pelo Poder Judiciário, há situações de censura ou pelo menos de um total desconsideração com o direito de informar pelo Poder Legislativo que atinge os jornalistas cotidianamente. Cotidianamente. Então, me parece que o tema tem que ser colocado efetivamente em termos amplos. Ô Mário, então, nesse sentido, o jornalista, ele está conseguindo fazer, ele está conseguindo exercer a sua função de fiscalização do Poder Público como deveria? Eu acho que, em parte, em parte. O caso do qual o professor, o representante da OAB se referiu, que o jornal, no caso, é o Estadão, efetivamente é uma coisa que não deveria fazer parte mais da nossa realidade. Não deveria ser possível que um jornal fosse impedido de fazer uma cobertura, uma matéria que denuncia o mesmo senador, no caso. E existe. Então, existem restrições também que estão amparadas, que disputas que se travam dentro do Judiciário e dentro do Judiciário alguém consegue cercear a atividade de um jornal que estava denunciando a partir de um processo, de um inquérito, que estava ocorrendo, mas não tinha nada de errado. Aquela denúncia era absolutamente procedente, coerente com aquilo que é o espírito do jornalismo. Agora, também existe, no Brasil, a prática de jornalismo seletivo. Não é que todas as denúncias não são, normalmente, usualmente falsas, mas o que existe é que a denúncia é feita contra quem interessa. Quando você faz jornalismo, mesmo que verdadeiro, só que atingindo alguns segmentos apenas, seletivamente, você denuncia esse, mas não aquele, aquele outro, mas não um terceiro, você está também, da mesma forma, incidindo em alguma censura à atividade jornalística. Isso acontece mais dentro das redações. São os próprios veículos que definem, não exatamente quem vai ser denunciado, mas definem, muitas vezes, quem vai ser protegido. E não deveria ter proteção a ninguém. É um princípio jornalístico. Se você tem uma denúncia, tem obrigação. Obrigação moral, obrigação perante a sociedade de divulgar a denúncia. Se ela é verdadeira, se ela está comprovada, se você seguiu os procedimentos, se você efetivamente apurou que aquilo é verdadeiro, você tem dever de fazer a denúncia. Você não pode escolher ou não fazer a denúncia. Escolher ou não fazer a denúncia é uma atividade corrompida, seja por qualquer motivo, seja porque você recebeu dinheiro, seja porque você quer proteger alguém, seja porque o dono do jornal não tem interesse em divulgar aquela informação, por qualquer motivo que seja. Se o jornalista tem uma denúncia, se essa denúncia é apurada, ele tem clareza, ele deu o direito de contradito e ele não denuncia, isso é uma prática corrompida, independente de qual seja a motivação. E o capítulo quinto da Constituição Federal que fala sobre a comunicação social, ele também prevê alguns princípios para a programação das televisões, dos rádios. Eles são obrigados a dar preferência aos temas artísticos, culturais, informativos, e isso está sendo cumprido, Rodrigo? O que prevalece ainda é a busca pela audiência. É, me parece que dentro da atividade de comunicação há diversos setores que simultaneamente estão sendo, são informados, né? Você tem a questão informativa, você tem a questão artística, você tem a questão pública, tudo isso acaba envolvendo uma transmissão no mesmo meio. O sopesar de cada um desses valores, ele é muito difícil no sentido de uma fórmula matemática, né? O quanto desse princípio tem que ser colocado, o quanto daquele tem que ser colocado, o quanto daquele tem que ser colocado. Me parece que é um objetivo ainda ser perseguido. não há um status satisfatório, né? No que diz respeito ao programa constitucional. E, Mário, você acha que isso reverbera na população? A falta desse conteúdo? Acho que, como a população não tem um outro modelo, ela não percebe que falta esse conteúdo. Como ela nunca teve acesso a um conteúdo regional, nunca teve acesso a conteúdo independente, ela não tem, ela não percebe que isso não está acontecendo. Por exemplo, conteúdo independente. No nosso modelo, as televisões, elas normalmente produzem tudo o que elas veiculam, as grandes emissoras. Modelo diferente do que você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, em que elas são obrigadas a comprar. Então, você tem duas atividades econômicas separadas. Uma é o cara que faz a programação e que transmite o conteúdo e que pode produzir também, mas você também tem uma indústria de produção de audiovisual nos Estados Unidos que é independente do sistema de televisão. E assim tem que ser, isso dá diversidade de conteúdo, isso melhora os empregos nessa área. Então, você tem que regular para definir, inclusive, o que é conteúdo independente. Você também tem, por exemplo, a obrigação da regionalização do conteúdo. Bastante razoável. Agora, o que é conteúdo regional? Se uma produtora daqui faz um programa que está tratando de questões nacionais, discutido com pessoas nacionais que não localizam, isso é regional? Porque é produzido regionalmente? Então, você tem o princípio na Constituição. Mas, enquanto você não define, claramente, o que é produção independente, o que é produção regional, o que é produção educativa, se você não tem essas definições, o princípio é inaplicável. Você tem lá como um princípio. Tem que estar na Constituição? Tem que estar na Constituição. O princípio é válido? É válido. Mas, se você não tiver um regramento do que significa, se você tiver um regramento para dizer o que é o oligopólio nos meios de comunicação, como que se aplica a lei que proíbe, e proíbe, a Constituição proíbe, que haja oligopólio nos meios de comunicação? E tem algum modelo, existe algum modelo de meio, de programa, de televisão que consegue... Falar do... para não usar um modelo que possa parecer muito diferente do nosso, falar do modelo americano. A Comissão Federal de Comunicação, dos Estados Unidos, regula e estabelece o que é concentração econômica, por princípios capitalistas. Se você tem, por exemplo, na área de sapato, o cara que controla a produção do couro, o cara que faz o tratamento do couro, o cara que faz o sapato, o cara que distribui o sapato, o cara que vende o sapato no varejo, se for um só, quem perdeu? O consumidor. Então, o capitalismo tem que regular essas coisas. Então, no meio de comunicação também, você tem que regular. Define quem produz, quem empacota o conteúdo. Então, você tem que regular isso por razões econômicas. Nos Estados Unidos, eles fizeram uma discussão séria disso e incluíram aí um outro elemento, que não é só econômico, que é o fato de que, numa democracia, você tem que ter pluralidade de vozes. Então, quando você começa a restringir, não permitir acesso, dificultar, ter uma concentração dos meios em poucas pessoas, você diminuiu a diversidade de vozes. Você está apontando para um caminho que vai na contramão do que é uma sociedade democrática. Então, estou falando dos Estados Unidos. Eles têm instrumento, um órgão que se pareceria com o que a gente teria aqui com a Anatel, com a NEL, que regula áreas econômicas específicas, as telefonia, elétrico, petróleo e por aí vai. Está certo. Para finalizar, eu gostaria que você, Rodrigo, dessem suas considerações finais sobre o futuro da comunicação, o futuro da imprensa do Brasil. O que você enxerga? Me parece que a liberdade de expressão no Brasil em geral e na sua vertente da liberdade de comunicação ainda sofre um risco muito grande. Um risco de incompreensão pelo poder judiciário, um risco de incompreensão pelo poder legislativo, o que faz com que esse assunto tenha que efetivamente estar em um momento de destaque. O Brasil não é o mesmo desde 1988, é verdade, mas a prática de censura continua. As tentativas de cerceamento da liberdade de expressão são as mais diversas possíveis, de modo que a densificação daquilo que abstratamente, principiologicamente, está na Constituição ainda está como pauta essencial para a construção de uma realidade efetivamente democrática no país. E, Mário, a sua opinião sobre o futuro da comunicação no Brasil? Eu acho que a gente tem que começar a não falar só apenas de liberdade de expressão como um direito negativo, como a não intervenção do Estado, e começar a tratar do direito à comunicação, o direito que as pessoas têm de poder se expressar e de poder receber a informação. E, nesse aspecto, você não tem que criar apenas ausência de Estado. Você tem que, o Estado tem que efetivamente tomar isso como uma política de Estado e tentar prover, buscar prover para o cidadão as condições para que ele exerça a sua cidadania. E a sua cidadania depende dele poder se informar adequadamente e depende dele poder se manifestar publicamente sem nenhuma restrição. Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês. O plural de hoje termina aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site. A UFPR TV também está nas redes sociais. Até a semana que vem.